Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a mais um episódio de Survive Mars aqui no canal do Wacky, mas por isso tem vocês comigo, nós acabamos de achar duas anomalias, então vamos pegar o nosso, cadê, explorador, eventualmente quero que você venha pra cá, cadê a outra, tá aqui, e eventualmente eu quero que você venha, pera, cadê o cara, explorador, eventualmente quero que você venha pra cá também, pronto, ok, então já mandei ele explorar tudo que ele tem que explorar, isso aqui tá tranquilo, esse setor foi escaneado, achei um monte de concreto aqui, concreto não é nosso problema, definitivamente não é, recompensa de turismo, a galera não pagou nada, porque eles não eram turistas, eles só sentiram o salário de casa e foram embora, que é bem ruim, nesse momento eu tô com um monte de vaga em aberto aqui, uau, explorador, isso tá bem lento aí, eu já construí nosso outro domo aqui basicamente, esse domo tem inclusive fábrica de peças pequenas aqui, e fábrica de eletrônios pequena, nós ainda não vamos fazer polímero, ainda não dá, mas por enquanto é isso, eu tenho 1.4 bilhões no bolso, e eu preciso urgentemente de uma cápsula, tá, cápsula de fornecimento, eu não vou pedir ela, porque senão eu tenho que pagar por ela, então ainda não vou pedir, eu quero completar nosso marco, cadê, nosso objetivo aqui, não sei se, ah, eu já ganhei, já ganhei, não, então beleza, então na verdade eu vou pedir então galera, vamos pedir aqui, eu quero foguete de passageiros, vamos lá, vamos lá galera, muita coisa, eu preciso de botânico, preciso, tá, preciso, vamos tirar alguns turistas aqui, alguns sem especialização, eu quero geólogo, pode ser, tem outro geólogo, não é ruim, eu quero glutão melancólico resiliente, entusiasta e vegano, pode ser você, entusiasta e vegano, eu preciso de pelo menos um médico, tá, pelo menos um, galera, agora olha só, no filtro aqui, nas especializações, eu preciso de cientistas, tá, vários cientistas, e não só, eu preciso também de engenheiros, tá, aplica aí, geólogo e o médico estão aqui, cadê o botânico? Tem um engenheiro, tem um engenheiro, dois cientistas, ok, mais um cientista aqui que tá em forma, vamos trazer ele, tem esse engenheiro aqui, sobrevivente, hippie, melancólico, não é dos melhores, tem um botânico aqui, sereno e nerd, ok, vou trazer esse botânico, geólogo, um médico, ok, engenheiro, tá de boa, cara, eu não vou trazer turista agora, não tem espaço pra isso, se a gente acha outro cara aqui, galera, que seja melhor, especialização, cientista, poderia ser outro cientista, poderia, poderia ser mais um geólogo, não é ruim, Tá, eu tô achando, vamos trazer mais um engenheiro, na verdade, engenheiro, iris, então tem um, dois, três engenheiros, um, dois, três cientistas, um médico, um geólogo, e dois caras sem especialização, ok, só vem, A gente vai ter que chamar mais gente, essa é a verdade, então lança aí que é nóis, outra coisa que eu quero, é uma cápsula de fornecimento, vou precisar de peça de maquinário, polímero, vários eletrônicos, Eu não tenho grana, galera, o negócio tá feio, hein, chamo mais uns drones aí, é nóis, lança, aliás, traz comida, vai, não vou fazer nada, traz comida, Pronto, acho que é isso, só lança aí, pronto, então tá vendo nosso foguete, what, eu ganhei outro foguete, foi isso? Viajando pra terra e viajando pra Marte, todos eles são lance 1, what, eu ganhei um foguete? Vê o bebê nascido em Marte, boa, 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 maravilhoso, os turistas foram embora, tudo mais, seja bem-vindo, senhor Dudu12, obrigado pelo follow, meu querido, tamo junto, Cara, é sério isso? Tá, esse domo aqui eu vou ativar ele, você tá voltando? Nossa, você tá viajando pra terra, Eu, você tá viajando pra terra, é, provavelmente peguei um negócio sem querer, marcas alienígenas, boa, Que é isso? Fazendo trabalhas, ok, redução do custo de todos os campos, quando escaneado, isso que é bom, hein, bem bom, Diga-se de passagem, ah, vamos colocar outro negócio de aterrissagem aqui, então, galera, não preciso, né, não precisa não, não precisa não, A sondinha ali já faz, já faz bastante, porque isso aqui, quando chegar, o que a gente faz? A gente desmonta, Fora que um desses negócios tá indo pra terra, então tá de boa, Cara, que, que zoado, Vem uma grana? 630 milhões, boa Ok, desmonto aqui, boa Esse cara aqui tá vindo pra terra Desmontou já, boa, pega os negócios aqui, vários eletrônicos, tal, a gente já precisa ativar isso aqui, inclusive, Agora que você foi construir um laboratório de pesquisa, ok Laboratório de pesquisa, eu quero só especialistas Colocar prioridade Ops Prioridade, especialistas Beleza, ok E aí? Ainda não Tá, outro foguete sumiu, é, tava zoado Tava zoado de alguma forma aqui, galera Esse cara aqui tá vindo pra Marte agora Boa, boa Galera aqui, mais geólogos eu chamei Anomalia, descoberto de depósito de metal Cadê? Aqui? Boa Pera, não, então, aqui eu tenho dois depósitos perto, certo? Não, tem você, tem isso aqui Não tinha outro por aqui, galera? Ou isso aqui é o do início? Sei lá, né? Eu tô escaneado sem recurso A gente tá acostumado com isso Várias construções inoperantes Tá, isso por enquanto tá de boa A gente tem energia o suficiente Nós temos Eu não sei se eu tenho produção de oxigênio o suficiente de água Talvez a gente precise de água Deixa eu ativar isso aqui Ativou, tranquilo Dá pra ter uma ideia É, eu vou precisar de água Exatamente, ó Tem uns objetos ali obstruindo Você pode chegar de cá Não tem problema não De boa Tá, eu quero dar negócio aqui E prioridade, tudo mais Tem trabalhadores suficientes Agora isso aqui eu vou diminuir a prioridade Crop faltou Trigo Da comida Se não me engano eu tenho que plantar soja Pra recuperar Ou é trigo Isso aqui que recupera Rende pouco, mas cresce lentamente Requer menos água Rende bem, mas cresce lentamente E empobrece o solo Rende pouco, cresce lentamente Mas melhora o solo Tá, então soja melhora o solo Então soja ali no meio Trigo e batata Pronto Isso aqui vai resolver completamente Nosso problema de comida Tá E eu tenho muitas pessoas aqui ativas Eu só posso utilizar um dos turnos Isso tá tranquilo Então deixa todas as pessoas trabalhando lá Que é bem melhor Isso aqui vai solucionar Nosso problema de comida Ok Eu vou precisar de água Tá, galera Vou precisar de água Eu estou Pensando seriamente Pegar aquilo ali Cadê o extrator de água Fica virado pra cá mesmo Ah, vamos colocar mais um extrator Aqui ainda tem água, não tem? Tem bastante água Tá de boa Vamos ligar o cabo de energia aqui Ligou Perfeito E vamos ligar também O O duto Pronto Isso aqui é o suficiente Ele tá no range Disso aqui, né? Tá Beleza Isso aqui constrói tranquilamente Eu não me lembro qual que é A manutenção Qual que é a manutenção Manutenção é peça de maquinário Que é ruim Mas tá bom Beleza Ah, provavelmente Galera O que? Guerra de comida Duas das maiores redes De lanches rápidos Enviaram-se mutamente Diversos pedidos Para alimentar os colonos Gostaria de um refrigerante dietético Com o seu hambúrguer triplo? É gratuito Sua única obrigação É fazer os colonos Comendo comidas embaladas Supostamente fazer O que eles gostem delas Sempre será Biológica orgânica Conceder permissão Para o W.C. Ronald Conceder permissão Para o Burglar King Ou etc Não, aqui vai ser Tudo orgânico Meu querido Sorry Não vai rolar não Já é orgânico Tá Universidade aqui A galera tá Estudando Tal Laboratório de pesquisa Tá indo Preciso de mais pessoas Isso é verdade Eu consigo ativar Inclusive mais tornos É Eu preciso de mais cientistas Agora galera O que tá faltando É cientistas Escola ali tem uma galera Fábrica de peças e maquinário Tem uma galera Fábrica de eletrônios pequenas É Eu preciso de cientistas E de engenheiros Basicamente Botânico Tá de boa Acho que esses caras Aqui produzindo comida Tá tranquilo Por enquanto Tá tranquilo Galera Tem pouca água Armazenada ali Pois mais uma caixa d'água Não fosse ruim Ok Quero ver nossa tecnologia Ainda Construção de pesquisa 184 Tá começando aí Galera Tá começando aí Não precisa de mais gente Patente marciana Foi Boa Significa que a gente Vai ganhar uma grana Isso aqui Novos cultivos Na fazenda Isso aqui Eu não sei se é tão Necessário Assim De peça e maquinário Armazém Microfabricação Eu trouxe os pré-moldados Então não preciso Me preocupar com isso Cara Como que eu coloquei A câmera tão perto Assim Ok Ah Você tá lotado Tá Tá pronto Pra ir pra terra Então vai pra terra Ok Foram descarregados Todos os recursos Foguete Aborta Descarrega aí Primeiro Depois na volta Falta Uma comida Alguém descarrega ali Um monte de drone Aqui Pronto Ok Pode ir pra terra Deixa eu Adicionar alguns drones Não dá Pera Eu não tenho Donos Pré-fabricados Sério Anomalei aqui embaixo Cadê o Explorador Setor escaneado Cara Aqui tem Concreto Pra dar e vender Concreto Aqui Não vai faltar Nunca Eventualmente A gente vai precisar De um domo Aqui Poderia começar A construir Naquele lugar Não é uma ideia Jogo legal Nunca tinha visto ele Da hora né Dudu Muito bom Cara Eu mesmo Tô adorando Até a galera Vivendo aqui Volta Isso aqui Eu posso destruir Agora na verdade As coisas aqui Eu posso destruir Muito estranho Não tem porque Essas duas coisas Estarem aqui Agora com Essa fazenda Aqui Tá tranquilo Essa fazenda Aqui vai produzir A quantidade De comida Necessária Nesses dois Negócios Aqui eu posso Usar Pra outras Coisas Depois Uou Preciso pesquisar Cadê Faz aí Pesquisar Ele primeiro Ok Tá Então mandei o foguete Pra terra A gente vai trazer Mais pessoas Pra começar A ficar muito mais Autossuficiente As coisas acontecendo Aqui galera Eu preciso Eu preciso de mais Engenheiros Com certeza Eu preciso É Definitivamente Eu preciso de mais Engenheiros Ah tá zoando Tempestade Meteoro Sério Onde Não Onde vai ser Nossa Tomara que não atinhe Nosso domo Seria muito ruim Anomalia Anomalia Milão De De pesquisa Maravilhoso Galera Tá muito Tranquilo Agora Porque A colônia Tá bem Autossuficiente Tá Ah Não tá faltando Recurso Basicamente Tá bem Sossegado Ah O que eu tenho Que fazer agora É juntar uma grana Pra comprar Outro foguete A gente vai precisar De outro foguete Eventualmente E E daí Com esse Cara Pera What Não acredito Nisso Porra Tá zoando Isso aqui tá no lugar Errado Galera Armazém Acho que ele tem Que ficar por aqui Assim Funding Received Desmonto isso aí Por favor Mais 280 bilhões De financiamento Yay Mas porque nós Vendemos os metais raros Tá galera Não foi de graça Isso aí não Vamos juntando a grana Pro nosso novo foguete Ah A água Tá de boa Talvez Nós precisemos De outra bateria Tá Não queria fazer Bateria pra manter Ela gasta polímero Tá Ah Mas Eu estou começando A achar Que nós vamos precisar De outra bateria Sim Antenção de polímero 0.4 Uau E eu nem tenho Fábrica de polímero Ainda Tenho fábrica de Peste maquinária E eletrônico pequeno Ok E como é que tá Tá tranquilo Ah E aqui nos serviços Agora Sempre tem pessoas Eu preciso trazer ainda Algumas pessoas Que não tem especialização Com certeza eu preciso Tá Então Você limpa aqui E você limpa também Por favor Tá Boa Ah Setor escaneado Com Dinheiro Com metais raros Bem longe um do outro Tem uma aqui E outra aqui Bem longe Esse espaço aqui É espaço de uns 4 domos Pelo menos Ah Não valeria tanto a pena Ok Uma visão planetária aqui Vamos ver o que a galera Ainda não fez Não vieram pra cá Com 9 drones Tá de boa Ah Vamos chamar nosso foguete Foguete passageiro Com certeza Vamos lá de novo Vamos tirar isso aqui Cientista Cientista é bom Engenheiro é bom Vamos tirar os turistas Vamos tirar alguns caras Sem especialização também Vamos ver se dá pra colocar Mais gente aqui Cientista Você é apostador Pode ser A gente tá aceitando Vamos colocar mais engenheiros Você é nerd Você é nerd Boa Mais um geólogo Talvez Beleza Dois caras sem especialização Três caras sem especialização Três cientistas Três engenheiros E um geólogo Só vem Só vem A série do endzone Vai continuar Vai Com certeza 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 vai Que é me dar Comida por Por eletrônico Não rola Sorry Protocolo de demolição Dois sóis Meteoros Olha o God E várias construções Inoperantes Você Várias aqui Por algum motivo Você tem que trabalhar O suficiente Ok Vai chegar mais gente Eu tenho espaço Pra mais Quantas pessoas Inclusive Treze Ok A gente vai precisar De outro domo Galera Vamos precisar De outro domo Vou construir ele Aqui perto Vou começar A pensar nele Aqui Começar A pensar nele Aqui Poder fazer Um domo Maior Aqui Uma configuração O que? Uma configuração alternativa De domo pequeno Que fornece mais espaço Mas não ter vaga Pra um pilar O fato de não ter vaga Pra um pilar É ruim Micro domo é ruim O domo médio Seria maravilhoso O domo triangular Também seria bom Poderia colocar ele por aqui Poderia colocar ele por aqui sim Vamos fazer um domo Diferente aqui Galera Vamos Só vamos Só vamos Você tá na que range Uau Deu o range Certinho Certinho Deixa as coisinhas Acontecendo Cadê o foguete Preciso de mais espaço Pra mais pessoas morando Também Beleza Chegou Só vem Vamos tentar preencher Essas vagas Aqui Galera Ver se vai rolar Essa loja De eletrônicos Essa loja Aqui Loja de eletrônicos Vamos colocar ela Do outro lado Cadê Não Espera What Cadê Loja De Eletrônicos Tô cego Não consigo ver Loja de eletrônicos Vamos colocar ela Desse lado Aqui Pum Tá Vamos desmanchar Essa aqui Assim eu libero Um espaço Vamos desmanchar Libero um espaço Aqui que daria Pra colocar Inclusive Mais pessoas Cadê Aquele recurso Lá Por favor Cadê Agora Mais pessoas Complexo Habitacional Coloca aí Pronto Anomaly Novos colanos Chegando A gente já tá enchendo O coisa de novo Na verdade Eu quero fazer o seguinte Proíbe exportação Tira exportação Eu quero Pessoas Pessoas não Na verdade Eu quero drones Quantos drones tem aqui? Tem 17 Quantos Quantos tem aqui? 6 Vou tirar 2 Quantos tem aqui? 11 Tirar um pouco Tô tirando Galera Porque eu preciso Levar esses drones Tá E eu vou tirar Um daqui Aqui também Eu preciso Desses drones Pra fazer A nossa Pra fazer A nossa missão Beleza Ok Eventualmente A gente vai colocar Mais drones lá Deixa eles terminarem De construir isso aqui Por enquanto Tá indo Eventualmente Nós vamos pegar Esses metais aqui Tudo mais A galera já tá aqui Trabalhando Vocês estão produzindo Aqui pra gente Uau Ainda falta muita gente Na escola Tá de boa Falta 4 cientistas Trão de trabalho Inativo Tá de boa Não consigo ativar Os dois? Consigo Vocês são Sem especialização Aqui Tá Vamos desativar Isso aqui Pra ele não Gastar nada Não gastar energia Não gastar nada Isso já tá abastecido Não Tem mais um complexo Aqui Que significa Que eu tenho Mais vagas Em aberto Galera Eu preciso de muita gente Sem especialização Agora Talvez mais um médico Mais um médico E muita gente Sem especialização Pra trabalhar Nos lugares Basicamente Isso que eu preciso Agora Preciso de engenheiros Também E Alguns cientistas Mas por enquanto É isso Olha a quantidade De ciência Que nós estamos fazendo Galera Começando Vai ficar legal Tá começando Vai ficar bonito Mais um de combustível Ali E daí Partiu Mais um de combustível E partiu Eu preciso de um médico Várias pessoas Sem especialização Bar espacial Sem ninguém Ok E aí 30 de reabastecimento Beleza O que nós vamos fazer O que nós vamos fazer Galera Não 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 Marco Sempre clico Errado Eu quero Fazer Isso aqui Tá Preciso de nove drones Você vai Só vem Carrega os drones Lá Por favor Eu acho que eu tenho Eles Já carregou E já foi Beleza Só vai O eletrônicos Aqui tá pouco Eletrônicos Tá pouco A gente tá produzindo A gente tá produzindo Fábrica de eletrônicos Ele armazena Metais Raros Produz 1.3 De circuitos Eletrônicos E você produz Peças de maquinário Boa Dugandos Com carga pesada Tá bom Eventualmente A gente vai colocar mais Aqui Pronto Setor escaneado Sem recursos Pra variar Safras Já foi Boa Anomalia Boa Que isso Pilast Temos Recicláveis De água Condensador De umidade Cara Tem muita Coisa Que a gente Precisa Inclusive Nascidos Em Marte Pra se formar Mais rapidamente Tudo mais Todas as vezes Uou Isso aqui É muito Bom Pressão De armazenamento Capacidade De armazenamento De água Isso aqui É maravilhoso Começando A ficar caro Esses negócios Que é isso Negócio Que a gente Vai querer Depois Que é isso Cumulador Atômico Uau Não acredito Que eu peguei Isso aqui Usa energia elétrica Enorme capacidade Isso aqui É maravilhoso Oh god Vamos pegar Isso aqui também Muita coisa Pra se pesquisar Meu Deus do céu A gente precisa De mais cientista Galera A gente precisa De muita coisa Mais horas Que eu tô falando A gente precisa De mais isso Mais aquilo Mais aquilo outro Enfim Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Nós vamos trazer Mais pessoas Aqui pra cá Ainda E quem sabe Colocar esse domo Aqui em funcionar Tudo bem Meu nome é Oaka Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau